O Robson escreve o seguinte, conto o espelho, uma crítica social por Machado de Assis, seria um tema bem delimitado ou preciso delimitar mais? Eu sou o professor Ivan Claudio Guedes, seja muito bem-vindo ao meu canal, ao canal do TCC Agora Vai, um canal que tira todas as suas dúvidas sobre o TCC. Se você está chegando agora, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhuma orientação de TCC. E é claro, não se esqueça também de compartilhar com seus amigos, com seus colegas da faculdade, do seu curso, da sua universidade, para que a gente possa ajudar mais pessoas ainda. Qualquer dúvida que você tiver, deixe nos comentários, é sempre um grande prazer poder ajudar. O Robson escreve o seguinte, conto o espelho, uma crítica social por Machado de Assis, seria um tema bem delimitado ou preciso delimitar mais? Só pegando o gancho, sobre esse tema do conto o espelho, que tiro de TCC poderia fazer uma vez que tenho menos de dois meses para fazer? Provavelmente você é da área de letras, né, Robson? Provavelmente você é da área de letras. Então, se você vai analisar o conto, essa crítica social do Machado de Assis, você esteja trazendo ali uma análise do discurso. Talvez, né, até porque tem um contexto social, tem um contexto político, tem um contexto econômico, tem um contexto em que Machado de Assis viveu, para que ele pudesse trazer o conto. O conto, ele não veio do nada. O conto, ele é fruto das expectativas, ele é fruto das elucubrações, dos pensamentos, dos estudos, da visão de mundo do autor. Então, quando você for analisar o conto, o espelho, ou seja, qualquer outro conto, não faça uma análise cega do documento, como se ele fosse desvinculado do contexto histórico em que o autor viveu. Quais foram as influências que o autor teve para que ele chegasse neste conto? E aí eu vou um pouco mais além, tá? Se você pega um conto, eu não sou especialista em Machado de Assis, mas se você pega um conto em que o autor escreveu com 20, 30 anos, e pega um conto que o autor escreve com 40, 50 anos de idade, ele vai mudar as suas concepções, ele vai mudar as suas ideias. Por quê? Porque muda a sua experiência, muda a sua vivência, muda a sua visão de mundo. E isso se reflete na obra literária, isso se reflete naquilo que o autor quer passar para o sujeito. Uma coisa muito interessante, por exemplo, trazendo para a área da educação, Paulo Freire. Se você pega os escritos de Paulo Freire aqui no Brasil, no começo do período do regime militar, ele tem um contexto. Se você pega os escritos de Paulo Freire quando ele estava fora do Brasil, durante o regime militar, mas fora do Brasil, ele tem outro contexto. Se você pega os escritos de Paulo Freire, quando ele regressa para o Brasil, na época em que ele foi secretário de educação aqui na cidade de São Paulo, ele tem outro contexto. É o mesmo autor. A mesma coisa acontece com todos os autores. Isso acontece na ciência. Por que não vai acontecer na literatura? Por que não vai acontecer nas artes? Por que não vai acontecer nas outras linguagens? Então, você pode sim fazer uma análise dessa obra. É muito importante você verificar se outras pessoas já não o fizeram. E aí, mesmo que outra pessoa tenha feito, ah, mas o outro camarada, outro trabalho, outra publicação, outra pesquisa, outra tese de mestrado, de doutorado, já fez essa análise. Ok. Nada impede que você traga essa análise para corroborar com as suas hipóteses ou para você refutar essa pesquisa. Porque pode ser que essa pesquisa tenha lacunas. Pode ser que essa pesquisa tenha interpretações, dúbias, interpretações que não condiz com o contexto da época. E aí é onde você vai se debruçar sobre ela e você vai refutá-las. Então, é claro, você pode trazer ali uma análise do discurso e aí é muito importante que você procure livros de metodologia científica, se aproprie sobre o que é essa análise do discurso, para você poder, então, desenvolver essa análise em cima do conto O Espelho do Machado de Assis. Espero que tenha te ajudado, espero que tenha te trazido algumas ideias, algum norte. Escreve um projeto bem legal, escreve aí no YouTube como fazer um projeto de pesquisa. O meu vídeo é um dos primeiros que vai aparecer. Você baixa o template, escreve por cima dele, ele já está formatado para você não perder ali tempo com a questão da formatação. Então, entrega para o seu orientador e é muito importante que vocês conversem sobre as possibilidades de análise deste trabalho. Tudo bem? Espero que eu tenha respondido. Deixe o seu like, isso é muito importante para a gente. Compartilhe aí com seus amigos. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, que vai ser um imenso prazer poder ajudar. Então, Theo, obrigado pela orientação. Fico muito feliz. Fico muito feliz.